Avião sem asa O que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim A força é beijinho, o checho é sem caldinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ver nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu tô cansadas pra poder te ver, mas nunca é bom pra me dar o meu Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior Cabe, chururu, entre nós dois em querer Sabe, chururu, estou louco pra te ver, mas cabe, chururu, entre nós dois em querer E o que? O que? Não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Nada se compara! Nada se compara! Nada se compara esse prazer, arder, enfim E com os atos que ele irá se com você sonhar E conquistar! E conquistar! E conquistar! Com você tudo fica blu, com você tudo fica blu Festa linda, parabéns! Muito obrigado, meu parceiro Além de ser seu amigo, você sabe o quanto que eu sou admirador do seu trabalho, do seu sucesso Da sua história de vida Você também veio lá de baixo, assim como eu, ralando dia a dia pra chegar até o sucesso Uma salva de palmas, gente, pro meu amigo Buchecha! É pra você! Os aplausos hoje, essa noite é toda pra você, você merece! Obrigado, meu irmão! Obrigado, gente! Fiquem com Deus! Que Deus abençoe a todos! Tchau, 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 tchau! Um aplauso mais uma vez pro meu amigo Buchecha, galera!